Música Comprei um bom de queijo que me lembrou a você Você beijou pequeno e prazer ouvecer Não sei se tem calma e desceu se relaxa Essa mina sabe o que mexe pra minha cabeça Tenho lá o meu mundo pão, tá tudo nos doi e o tempo não passa Não sei se tem coragem pra te fazer sofrer Não sei se tem vontade de perguntar o porquê Não precisa de miragem pra eu sair daqui Não sei se tem coragem pra eu poder soar Manda avião, sempre faz paixão, cada noite uma vez de dormir Essa mina me traz felicidade, a vez que senta vai saber de mim Fala que não pode ver essa semana, tudo bem Talvez a gente possa se encontrar na semana que vem Então relaxa, senti a raiva, já sabe que tudo isso faz parte Vamos na mão, que é um terminal que dá pra gente, viaja pra mar Comprei um bom de queijo que me lembrou a você Você beijou pequeno e prazer ouvecer Então calma a distância, relaxa, percebeu que não está me acordece Se não é o meu mundo pão, tá tudo nos doi e o tempo não passa Se não é o meu mundo pão, tá tudo nos doi e o tempo não passa Eu preciso procurar, extra-vagar, compartilhar Então90, olha do sexo é um yeah Então90, olha do sexo é um Yeah Nossa menina sabe que a minha tia o meu cabeça Essa amiga Me traz brincar, sempre faz paixão, cada noite uma vez de Legenda por Sônia Ruberti